Léo, tem uma seguidora que mandou uma outra observação, que isso acontece muito, acontece mesmo, gente. Léo, me ajuda, por favor. Léo, eu não tenho relações sexuais com meu marido porque me sinto feia, acaba até apagando a luz. Léo, como que você define beleza para essa minha seguidora, para ela acabar com isso? Cara, como o Java falou, a beleza é muito subjetiva, assim. Eu vou dar alguns exemplos meus, pessoal, para de repente ela se identifique com alguma coisa. Eu sempre gostei um pouco de ir meio contra o padrão de beleza, assim, tá ligado? Então, o padrão que estereotipizam em cima de mim, entendeu? Por exemplo, eu nunca gostei muito das mulheres muito fortes, atletas, que é o que as pessoas normalmente acham que eu vou gostar. Atleta de competição seca e tal, né? Forte pra caramba. Não é algo que me atrai, sexualmente falando assim, né? Eu sempre gostei de uma coisa mais feminina. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que o outro não está gostando, que o outro não é o estereótipo que você imagina da pessoa, mas você não conhece a pessoa de fato, né? No caso dela, ela conhece, é o marido dela. Sim. Então, se o cara casou com ela, ele ama ela. Do jeito que ela estiver. Só que tem que achar, o casamento, o casamento ele é um, é um, o casamento ele é baseado no amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma ação. Você decide amar. Sentimento é paixão, tristeza, né? O amor, ele é uma ação. Você decide amar. Então, quando você decide amar, você quer ver outra pessoa bem. Então, se o marido... No casamento, a culpa é sempre dos dois. Já ouviu falar isso? É 50%, é 50-50. O marido tem que ser franco com ela sobre alguma coisa. Pô, cara, lógico que não tem que ser um babaca, mas... Pô, amor, você está se sentindo bem com isso? Por que você sempre vai pagar a luz? Ah, amor. Ah, ela tem que ser franca também. Conversar. Pá, é por causa disso. Pô, então vamos para a carinha junto. Vamos melhorar junto. O casamento é isso. O casamento, antes de ser uma instituição, ele é uma amizade, entendeu? A mesma coisa que você falaria para a Silvia para querer vê-la bem, é daí para mais com o teu marido, né? E vice-versa. Então, eu acho que o primeiro passo aí é esse diálogo e entender que o casamento é amor e amor é uma ação. Tem que decidir. Muito bom. Léo Estronda dando conselho para as mulheres. Mais uma, Léo, de uma seguidora minha. Ela fala que ela se encontrou na academia e que ela está feliz, está mudando o corpo, só que o marido dela não para de tomar chope, de engordar, e ela quer muito que ele tenha um estilo de vida novo como ela tem. Como convencer o meu marido a seguir um estilo, pelo menos, para buscar saúde para ele? E não digo só do corpo, mas saúde também. Ele não larga a cerveja. Léo me ajuda. Silvia, acho que ela vai poder falar melhor. Não, a Silvia bebe. Pede pergunta para você. Larguei, para aí. Porque ela largou, entendeu? Ela não largou. Conseguiu, ela conseguiu. Não, mas ela vai fazer uma aposta. Tem uma semana que ela não bebe. Léo, ajuda a minha seguidora aí, vai. Ela quer convencer o marido dela a ele largar esse estilo de vida e ficar com o estilo de vida como o dela, de saúde. E aí, como fazer? É complicado isso daí, né? Parte do mesmo princípio do que eu falei antes. Tem que ter um diálogo franco. Mas, assim, até que ponto essa cerveja dele está incomodando na saúde dele próprio? Tem que achar o fio da meada e aonde toca na ferida do cara, entendeu? Ela tem que descobrir onde toca. É na saúde? É na estética? Aí, greve, acontece um desandar do casamento, né? É casa passada. Que se ele não for um varão valoroso, cristão, ele vai procurar na rua, né? Então... Opa, não faz greve, não. É, não faz greve, não. O jejum tem que ser algo bem pensado, bem controlado. Então, eu acho que, cara, tem que achar o fio da meada ali. Aonde vai tocar ele? Se é na saúde? Procurar uma conexão. Levar ele no médico. Marquei médico para você, tal, tal, tal dia tem que ir porque o médico falou que tem que fazer exame. Assustar ele. Assustar ele. Leva para o médico. Quando sai o exame lá, colesterol na casa do caramba, cortisol, não sei o quê, para papai. Isso é bom. Aí já dá um toque no médico. Dramatiza aí, fala para ele que ele está ferrado. Aí o médico já vem descascando. Pum, achou um ponto ali. Mas isso é verdade. Sabe, uma amiga minha, ela realmente foi com o namorado no médico e, por acaso, o colesterol dele estava alto. E tomou um esporro do médico. O cara quer sair, só quer comer salada. Ficou com medo, né? Sim. Homem é medroso mesmo, tá? É, tem que achar esse fio da merda. Ou então ela começa a se cuidar. Ele vai começar a ver ela ficando bonita. Vai tentar acompanhar, né? É. Vai dar um ciúmezinho. Sentir ciúme até um certo nível é bom. É um nível respeitoso ali. O ciúme de cuidado, de zelo, não ciúme de possessão. Entendi. Então, é bom, às vezes, ela se cuidar, pensar um pouquinho nela. Às vezes, ignorar é a pior arma, né? O cara fica louco. O cara fica louco. O cara fica louco.